Ai ai, acho que o trabalho hoje foi muito cansativo Ai, eu só queria chegar mais rápido nos lugares Ai, que sono Ai, vou tirar uma soneca Ah, tive uma ideia É melhor jogar Vou ficar jogando todo jogo possível Tô com muita vontade de jogar aquele jogo da Liga da Justiça É, vai ser incrível Tá legal, vamos lá Ai, caiu o Jaime, hein Eu acho que eu vou vomitar Ou melhor, desmaiar Ai Que estranho Eu sonhei que tinha levado um raio na cabeça Ai, a cabeça Por que meu corpo tá soltando raio pra todo lado Ah Que isso, que isso Ai, droga, eu vou pegar água lá embaixo Caramba, como eu cheguei tão rápido aqui embaixo Pera aí Eu ganhei poderes Ah Como assim Não, 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 só pode ser mentira, calma aí Calma aí Vamos lá Se prepara 3, 2, 1 e Uou Nossa Eu tô muito rápido Isso é muito legal Uou Caramba, tem uns superpoderes Isso é muito legal Ha, 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 ha Uou Ai, cara Pera aí, minha cabeça tá pegando fogo Sopra, sopra O quê? Hã? O que é isso? Sou a menina Flash E o que você tá fazendo? Ah, é Eu acabei de ganhar poderes de super velocidade Então você também é um Flash Olha, isso é perigoso Você tem que parar de usar a sua velocidade Eu até poderia ter te avisado que sua cabeça ia pegar fogo Ah, eu não quero saber não, sua mandona Cai fora daqui, hein Um dia você irá precisar da minha ajuda E eu irei te ajudar Só vê se não causa mais problemas pra cidade, tá? Ei, você é muito chata Deixa eu conhecer meus poderes melhor, hein? Esse é o uniforme, ele é todo maneiro A gente vai se ver de novo E eu espero que da próxima vez você esteja com o uniforme Pra não pegar fogo de novo Ô fogueirinha Ei, não me chama de fogueirinha Ai, não Ai, 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 ai Tá queimando, tá queimando Ai, ai, que saco A gente se vê por aí, moleque Uou Ela é bem rápida Não é? Tá legal, tenho que fazer meu novo uniforme Ah, e pronto Tá pronto, finalmente O meu capacete Do meu uniforme De flash Eu decidi que eu vou ser um herói E que finalmente chegou a hora De eu fazer alguma coisa Com meus poderes Por isso eu coloquei aqui O meu uniforme Com esse raiozinho no peito E também aqui Com essas botas maneiras Filá, só acho que essa bota Devia estar dourada Mas de resto Ficou bem maneiro E eu acho que agora sim Eu vou poder salvar o mundo Pera aí Vamos ver como ficou esse uniforme em mim Uou Caraca Fiquei bem maneiro, hein Deixa eu ver se eu tô rápido Preparar E... Corre Caramba, eu corri tão rápido Que eu vim parar em cima De um parque aquático Olha isso Tem um monte de gente Se divertindo aqui Que loucura Até... Arlequina? Droga Tem uma super vilã aqui Ai, deixa eu dar o fora Foi mal, pessoal Eu sou o Flash Vamos dar o fora daqui Ai, ai Eu tenho que aprender a correr melhor Tá legal Eu tô bem forte Agora vamos procurar um criminoso Pra mim Dar uma surra nele E mandar ele direto pra prisão Tá legal Eu vou encontrar aquela menina Ela não vai fugir de mim Ai, tô... Droga Tá, vou correr pra cá Uou Uou Ai, caí de novo O quê? Por que você está rindo de mim? Ah, é porque eu caí, né? Tá legal Show maneiro, cara É, eu tenho que ir Tá procurando uma pessoa Vem me... Ah, cheguei Encontrei você, menina Flash O que é isso? É um super vilão Sai daqui, menino Você não vai conseguir enfrentar ele Ah, quê? Um super vilão? Hã Até parece que é um super vilão O uniforme dele é bem maneiro Eu sou a morte dos velocistas Tá legal Hã Isso é literalmente uma coisa Que um vilão diria Eu sou a morte dos velocistas Mas quer saber? Eu sou um novo herói Então eu mesmo vou acabar com você Ah, soco o Flash Nossa, droga Ele é bem rápido Ah, toma Ai, droga Mas eu sou mais rápido que ele O que significa que eu posso acabar com ele A hora que eu quiser Só tenho que acertar o soco e cheio nele Boa Acertei o primeiro Toma, o segundo Ai, foi mal, menina Acabei caindo Droga Eu não vou desistir Ah, já sei E se eu pegasse velocidade Hã E depois acertasse um soco nele Tá, isso pode ser uma tática boa Beleza, eu vou tentar uma coisa louca Posso acabar me machucando Mas eu não posso desistir Hã Soco o Flash Ai, ai, ai Isso não funcionou Tá me deixando irritando Hã, como eu fiz isso? Hã, eu usei os raios da minha velocidade Calma aí Deixa eu falar com a menina Uou Olha só, menina Eu sou a menina Flash pra você Tá bom, menina Flash Tanto faz Você viu? Você usou a força de aceleração Pra acabar com o Dark Flash O Dark Flash é o maior vilão dos velocistas Você só pode ser um prodígio E de verdade, muito obrigado Hã, você é um ótimo Flash Hã, valeu Hã, peraí, vou te ajudar Na verdade, vou te levar pra minha casa Acho que você deve estar com fome, né? Hã, o quê? Vem comigo, pibip Uou Que tal um encontro? Hã, o quê? Você quer ir pra um encontro comigo? Isso é estranho Hã, peraí A gente tá na França? É, eu trouxe a gente aqui Acho que seria legal Hã, quer saber? Não, a gente não vai pro encontro Isso me deixou com muita vergonha Hã, peraí Hã, não Me dá uma chance Eu sou um Flash também É, realmente você tem razão Mas acha mesmo que uma relação entre o Flash e a menina Flash vai dar certo? Hã, eu acho Acho que a gente pode salvar o mundo junto E mesmo assim, ser namorados Isso parece ser um amor proibido Hã, amor proibido? Como assim? Um herói não deveria ter uma namorada heroína E isso pode atrapalhar no nosso trabalho Ah, mas sabe A vida não é só trabalho Nós podemos ser heróis juntos E mesmo assim, comer muita pizza É, você tem razão Hã, peraí Tô recebendo um chamado da Liga da Justiça Tá dizendo aqui que... Ah, não Tem alguns vilões atacando a cidade Vem comigo? Claro que eu vou A gente vai salvar o mundo É, aí eu concordo E vamos ser bem rápidos nisso Hã, mais rápido do que você pensa Hã, esse vídeo só tá acontecendo graças aos membros do canal Esses que estão aparecendo aí na tela Mas se você não pode virar membro, tudo bem Se inscreve no canal Porque isso já vai me ajudar demais Uou Ai Chegamos O céu tá todo vermelho Essa é a força da aceleração negativa Tem um velocista malvado por aqui Hã Espera Quem é esse? É o Flash Reverso A gente tem que acabar com ele Tá, tá bom, tá bom Eu vou te ajudar Olá, amigos Vocês acham que tem chance comigo? Ah, na real Eu acho que sim O que você tá fazendo? Eu preciso de dinheiro Estou planejando um plano pra acabar com todos os Flashes Tá, isso é muito estranho Tá, já sei Vou usar meus poderes Sai da frente Toma Vem cá, vem cá A gente tem que acabar com ele Vamos, Goten Calma, Avery A gente tem que lutar Então vocês acham que podem me vencer Isso é uma coisa impossível Impossível? Você tá ficando louco, né, Flash Reverso? Então você sabe quem eu sou Eu já tinha te visto na TV Toma Uou Você é muito forte, sabia? É claro que eu sabia Mas eu precisava te salvar Por isso lancei aquele soco nele O soco Sonic Sabe, eu acho que você merece um prêmio Ganhei uma beijoca Aaaaaaah Tchau!